Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha galeria de jogos, biblioteca de jogos do Play 5 Então muita gente tem perguntado aqui pra gente no nosso Instagram Pra você que não segue a gente, eu vou deixar o arroba aqui, Brasileiros ao Mundo Confira lá, porque lá a gente posta as coisas no tempo real Então eu vou mostrar pra vocês, vou instalar primeiro o meu videogame aqui, né? Tô ele na mochila, porque todo final de semana a gente tá indo na casa de amigos, né? E daí eu levo o videogame pra gente poder jogar Eu tenho o controle, tem o controle dele lá de Play 5, mas ele não tem o Play 5 Porque ele joga no computador, então esse controle também dá, é um controle Bluetooth normal, né? Então eu levo o videogame na mochila mesmo Então eu não coloco proteção, muita gente coloca proteção Eu não coloco porque eu coloquei seguro no videogame Então qualquer coisa que acontecer com ele, ele tá coberto por dois anos Inclusive o controle Então todos os componentes internos do videogame, cabo, controle, tá tudo coberto Então se acontecer qualquer coisa com ele em dois anos, eu posso ir lá na loja e eles vão dar o novo Então isso é uma coisa bem legal aqui do Canadá que eu gosto muito E esse é o Play 5, né? Então o meu Play 5, ele é a versão digital Então ele não... opa! Ele não tem disso Algo que eu gosto muito porque facilita, você consegue economizar espaço até na sua casa E hoje em dia, como tudo é nuvem, né? Então você consegue salvar todos os seus jogos na nuvem Você nunca perde ele Você pode levar os jogos de uma geração pra outra Então se amanhã a Sony lançar o Play 6 Eu posso exportar todos os meus jogos do Play 5 Ou o Playstation 6 porque vai tá na nuvem Vai tá na minha conta Então é algo que eu gosto muito e fora que é mais barato Esse videogame aqui, ele me custou 499 dólares Pra mim é muito barato porque eu ganho dólar Então eu gasto dólar E o salário aqui é razoavelmente bom, né? Em relação ao salário do Brasil Aqui na província onde a gente mora, o salário mínimo gira em torno de 2.200 dólares Então isso daqui, podemos dizer que você compra aí um quarto do seu salário No Brasil o salário mínimo é 1.300, 1.000 e pouquinho, né? E esse mesmo videogame tá em torno aí de 4.000, 5.000 reais Então enquanto no Brasil você teria que trabalhar em torno de 4.000, 5.000 meses pra comprar Esse videogame, você teria que trabalhar em torno de uma semana pra poder comprar ele Então muito barato o poder de compra, né? E vamos instalar ele Então eu já deixo os cabos todos aqui Esse aqui inclusive, ó Eu ganhei de um amigo De um amigo secreto aqui no Canadá Bom, eu deixo de enfeite É um controle do Playstation Uma luzinha, só que eu não botei pilha Uma garrafinha E aqui eu deixo os cabos Então o cabo de força e o cabo de HDMI O cabo de HDMI, pessoal, eu comprei o 2.0 Porque esse videogame aqui, ele consegue ter uma qualidade muito boa Dependendo do jogo, você consegue jogar em 8K A nossa TV é 4K, mas pra ter uma resolução melhor ainda A gente comprou esse cabo 2.0 do HDMI Agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês a minha biblioteca de jogos Pessoal, é muito legal Porque você liga aqui no controle do videogame Eu não apertei nada na TV Nada, nada E vai automaticamente pro Playstation Então, isso é uma coisa que eu gosto muito da Sony Do Playstation 5 em si E a minha TV é da Sony Então ela conversa muito bem com o videogame Vamos lá, pessoal Começando com a biblioteca de jogos Esse jogo aqui é o Rocket League Então é um jogo de carro Que você faz gol ao futebol com corrida Tem o FIFA 22 Que é um jogo de futebol, né Pra quem não conhece É um jogo que eu gosto muito Eu comprei recentemente ele Comprei na promoção Acho que foi uns 30 e pouco 40 dólares Esse jogo aqui Novo Tá quase 100 dólares Pra você ter uma noção Esse jogo aqui eu nunca joguei Tá É... É um jogo, acho que de tiro De caçador Não sei como que é É... Bob Esponja Esse jogo aqui eu baixei Porque ele tá disponível pra... Todo mês eu ganho jogos, né De graça Então ele tava disponível Assim como esse daqui E eu acabei comprando ele de graça Sonic, um joguinho de corrida também Pra gente jogar De vez em quando Quando vem o pessoal aqui em casa Bomberman Online Esse jogo aqui eu acho que eu joguei uma vez só The Last of Us É... Por que The Last of Us, né É um jogo de Play 3 Mas o meu último videogame Foi o Playstation 2 Então assim Comprei o Playstation 5 Aqui no Canadá Porque no Brasil Eu não tinha condição de comprar E eu tô aproveitando O que eu não aproveitei Então eu comecei com jogos de Play 3 Aqui tem muito jogo antigo Um jogo antigo, né Então eu tô jogando os jogos que eu perdi Pra daí sim poder aproveitar ao máximo O Playstation 5 É... Crossout É um jogo de carro também Eu nunca joguei esse jogo Crash Que é a trilogia do Crash É um dos jogos mais clássicos aí Da franquia Playstation Ghost of Tsushima Confesso que eu nunca joguei esse jogo também Mas é um jogo novo De samurai Que tem aí Que a Playstation lançou War of War War of War É um jogo que eu gosto muito Inclusive É o personagem Que é o meu tema Aqui na Playstation Esse jogo aqui É um jogo que foi lançado Pra Play 4 Eu não finalizei ele Não zerei Mas como eu falei Eu tô aproveitando os jogos Que eu não joguei Nas gerações anteriores Pra depois aproveitar Os jogos de Play 5 E tenho mais jogos aqui também Então esse Astro Astro Playroom Aqui ele vem junto Com o Playstation 5 Esse jogo aqui Eu baixei ele também Se chama Days Gone É um jogo de zumbi Eu gosto muito desse tipo de jogo De zumbi De sobrevivência Resident Evil 7 Resident Evil 8 E por fim E por fim O Ratchet & Clank Que é um jogo também clássico De Playstation 5 Então pessoal Basicamente Esses são os meus jogos A minha biblioteca De games Que eu tenho aqui Ao todo São 24 jogos Que eu tenho à disposição Aqui pra poder jogar Esse daqui é o E-Football Que pra quem não conhece É o antigo PES Que virou o novo PES Não gostei muito dele Saiu uma atualização Eu vou baixar essa atualização Pra ver se ficou bom Mas não gostei Por isso que eu comprei o FIFA E é isso pessoal Resident Evil Gosto bastante Como eu falei Jogo de zumbi Essas coisas E jogo de tiro Também Call of Duty Não tenho muito tempo De jogar Confesso isso a vocês Comprei o videogame Joguei pouco ele Porque aqui você vive Muita vida Você começa a trabalhar Tem as responsabilidades A gente está começando A vida aqui no Canadá Mas em breve Eu quero trazer mais jogos Pra vocês Quem sabe até jogando um jogo Então se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe com seus amigos Não deixe de se inscrever Aqui no canal Pra ver mais vídeos assim E também não deixe De acompanhar a gente Lá no Instagram ArrobaBrasileiros1 Eu vou deixando o vídeo por aqui Mas em breve A gente volta pra mais Até mais